tudo bem pessoal aqui quem fala palmitinho e hoje eu tô aqui fazendo uma pescaria aqui ó de lambari pra vocês a pedido do pessoal no grupo no canal aí ó diminuir o tamanho do anzol e não vou usar boia vou tentar fazer uma filmagem com a mão só pra ver se vai dar resultado ali tem lambari tá puxando eu vou utilizar só a linha o anzol e uma chumbadinha pra poder a isca afundar é um pouco mais difícil saber a hora exata de puxar mas pega aí ó esse aqui é do tamanho ideal pra fazer isca ó botar no anzol pra vocês pescar é ideal pessoal ó abração aí valeu pela dica aí ó e temos junto mandando dica aí quem sabe sai novos vídeos aí pessoal abração fica com deus dá uma olhada só na paisagem ó esse é o rio grande do sul galera tchauzinho ó curta comenta e compartilha canal amantes caça e pesca tchau 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 tchau